Nem paternalismo, nem fraqueza, porque senão não estamos em lugar nenhum. Esta foi a fala do presidente francês aos embaixadores franceses reunidos no Palácio do Eliseu, enquanto apelava também aos países do Sahel para que tenham uma política responsável nesta área. Os soldados que tomaram poder no Níger, em 26 de julho, têm mantido o presidente do posto, Mohamed Bazun, prisioneiro no Palácio Presidencial desde então, e fizeram da França a antiga potência colonial o seu principal alvo. Emmanuel Macron disse que o embaixador francês no Níger ainda estava no cargo, apesar dos militares que tomaram o poder terem solicitado a sua saída. A França e os seus diplomatas têm sido confrontados nos últimos meses com situações particularmente difíceis em certos países, seja no Sudão, onde a França tem sido exemplar, ou no Níger neste preciso momento. O Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria no Poder, liderado pelo general Abdur-Aim Thiani, apelou na noite de sexta-feira a partida do embaixador francês Enia May Silvanité, que antes de estar no Níger, cumpriu missão diplomática em Angola. Milhares de pessoas a favor do golpe de Estado manifestaram-se no domingo perto da base militar francesa Enia May, erguendo cartazes exigindo a saída das tropas francesas. Mas a França assume uma posição firme, argumentando que não reconhece o regime militar. Os golpistas não têm autoridade para exigir a saída do embaixador, disse o Ministério das Relacionais Exteriores da França na noite de sexta-feira. Legenda Adriana Zanotto